Eu tô transmitindo também aqui em caráter excepcional, tô transmitindo, tô em trânsito, como vocês podem observar e quero dizer pra vocês o seguinte, que neste momento eu recebo relatos que as embaixadas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha na Zona Verde Bagdá estão em situação de alerta, teria acontecido nesse momento? Sália, boa tarde, por favor, reportem aí pra mim se tá chegando pra vocês de acordo, som, imagem, a gente teve alguma dificuldade, eu tô em trânsito e recebi relatos aí insistentes, relatos de que a situação em Bagdá é absolutamente fora de controle, tá? A situação em Bagdá agora está totalmente fora de controle, aquilo que era temido durante muito tempo, efetivamente, parece que aconteceu nós temos a informação de que há choques muito importantes entre as PMUs e os grupos ligados ao Moctada Sadr nós temos informação também de disparos contra a Embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde mas cedo houve uma informação de que a Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada da Grã-Bretanha e o pessoal da ONU teria sido evacuado às pressas, essa informação ainda não está totalmente sacramentada, totalmente confirmada mas fato é que nesse momento você pode acompanhar no nosso Telegram inúmeros vídeos que nós reportamos Bagdá, Basra, Karbala, Najaf estão em chamas o Iraque nas suas mais importantes cidades, nesse momento, nas zonas árabes, chamemos assim, do Iraque está absolutamente conflagrado o que era temido, hoje houve um anúncio de que o Moctada Sadr o líder religioso, líder espiritual e também político que tem grupos armados que o defendem teria feito uma declaração muito forte no sentido de se retirar da política em função de situações que ele julgava degradantes seus simpatizantes saíram às ruas, invadiram o Palácio Presidencial, o Palácio Republicano em Bagdá aquele mesmo que os Estados Unidos atacaram tanto em 91 como em 2003 e posteriormente atacaram sedes da PMU, do Hashtal Shab que é um grupo talvez considerado hoje mais pró-iraniano o Moctada Sadr acabou se afastando dos iranianos nesses últimos tempos e há informações de que os conflitos em Basra também estão se sucedendo em escritórios políticos do grupo vinculado ao Moctada Sadr também tendo sido atacado em Karbala, em Najaf olha gente, a grande pergunta é o porquê nós estamos, há dúvidas, eu conversei com iraquianos eu conversei com gente muito próxima dos iraquianos também aqui no Brasil e eles dizem o seguinte, que o Moctada Sadr, no entendimento desses grupos talvez aí mais vinculados aos xiítas que o Moctada Sadr teve sua importância no que diz respeito ao período de sucessão do Saddam Hussein, que enfrentava a oposição dos grupos pró-iranianos mas que em algum momento ele poderia, segundo esse entendimento de grupos mais vinculados aos iranianos estar sendo usado pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pelos sauditas para conflagrar o Iraque uma vez que o Iraque vive profunda instabilidade em relação a essa disputa pelo controle dos Estados Unidos, pelo controle dos iranianos essa influência toda que está acontecendo se vocês verificarem a intensidade dos choques que estão acontecendo em Bagdá, em Karbala, em Basra em outras importantes cidades, principalmente no centro e no sul do Iraque vocês vão verificar que não há apenas disparos de armas ligeiras há inclusive utilização de RPGs, há utilização...